Olá galera, Manuel Messias Brasil mais uma vez com vocês aqui diretamente do Pronto Socorro das Panelas Estamos aqui na cidade de Serra Talhada, Pernambuco Sejam todos bem-vindos ao canal, tá certo? Para mais um vídeo No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como desamassar e colocar as alças nesse tipo de panela Uma panela bem antiga, alumínio grosso, tá? Me parece, não tenho certeza, mas me parece ser uma panela da marca Marmiclock Ou Marmiclock ou da marca Ipan São bem parecidas, tá? Está bem amassada, ó E estragou aqui as alças, né? Então a gente vai estar colocando outras alças diferentes Como as coisas vai mudando, se atualizando, né? Já não vou ter uma alça que sirva nesse suporte, que é um suporte largo, né? Então, as de hoje vem com esse suporte mais estreitinho, né? Então eu vou desamassar, arrancar e colocar as alças para vocês Não é só uma panela, são quatro panelas da mesma marca Mas eu vou estar mostrando para vocês essa aqui Como fazer nessa, tá certo? E no final nós mostramos como ficou tudo para vocês aí verem Mas nós vamos ficar jóia, tá certo, galera? Galera, quero agradecer sempre, agradeço Em primeiro lugar, agradeço o carinho, a atenção A todos os inscritos no canal, né? Somos mais de 27 mil inscritos no canal Graças a Deus, tá certo? E agradeço a cada um de vocês pela atenção Pelo carinho Por estar sempre acompanhando nossos vídeos aí Se inscrevendo Comentando E curtindo nossos vídeos, galera Obrigado, Deus abençoe Tamo junto E vamos embora Vou pegar aqui uma madeirinha, galera Que eu costumo sempre utilizar aqui uma madeirinha Para mim desamassar logo aqui, ó Deixa eu dar uma desamassadinha nessas beiradinhas aqui, ó Dura Muito dura, viu? Bati aqui devagarzinho Pensei que ia mexer, mas nem Nem Só amassou porque certamente ficou uma queda meio grande Amassou porquekim Também Vamos Alexis Bati aqui Bom seria que a cliente tivesse trazido a tampa que a gente já ajustava a boca da panela na tampa vou fazer aqui o que dá para fazer qualquer dúvida ela traz depois para a gente corrigir como diz o provérbio bem antigo diz que a panela tem seu texto essa aqui é o leite ferro dura parece dura dura essa panela viu galera dura mesmo olha vou dar aqui também uma uma acertadinha no fundo delas veja que é uma panela diferente de alto né e aí Se inscreva no canal. 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 Feito isso. E... E... Para não ficar... E... E... Está passando. Tem esse detalhe. E... na oficina. E... 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 E...